No Instagram, Piovani falou sobre a madrasta dos filhos, Cintia Dicker, dirigir até a maternidade antes do nascimento de Aurora, que já passou por cirurgias desde que veio ao mundo nos últimos dias. Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha? Sabe o que vocês são, mulheres? Burras? Os internautas não perdoaram Luana e logo fizeram comentários a chamando de invejosa e dizendo que ela não superou o ex-Pedro Scooby. E aí, pessoal, o que vocês acham de Luana criticar a esposa de Pedro Scooby por dirigir grávida? Vocês concordam ou acham que Luana está com dor de cotovelo? Me diz sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e avalie o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal.